Tô apontando a de hoje, não. Ô, Luan, Luan. Oi. Eu sei rolar bugado. Rola aí. Rola no topo. Foi uma maldade pro Manu. Oi. Eu sei rolar bugado. Rola aí. Foi uma cagada da porra aqui, tá? Rola no topo. Ah, vai, velho. Cara, isso aqui foi uma maldade com o Anão, velho. Mas, galera, o clipe de TikTok não tá abrindo. Não sei por causa de quê, mano.